Música Meus amigos que assistem os vídeos do Jaguinha Pescador Obrigado por comentar no canal Exatamente, obrigado Você que está chegando nesse vídeo querendo ser inscrito Se inscreva aqui no canal Eita, é só alegria meus amigos Estamos felizes Dizer que o canal já passou de 100 mil amigos Muito obrigado a todos pelo carinho Estamos aqui, felizes da vida Nesse momento A família Pescador está reunida Pai, mãe E quem mais? Filhos Eita meus amigos, estamos indo para a cidade de Esperantina Piauí Obrigado mais uma vez Ao meu primo Chico Museu Por ter feito o que galera? Pescador da Rarim Exatamente Nesse momento a Raimunda está aqui Apreensiva, está meio triste Porque ela vai para a clínica odontológica Vai arrancar dente A gente foi lá e tentamos É A gente vai lá Tentamos fazer o canal E não deu certo É o jeito que tem é Arrancar A gente também está fazendo Tratamento dentário E aí a Raimunda vai ficar na clínica E eu vou com a galera Vou com os meninos Comprar o que meninos? Material escolar Material escolar Exatamente Vamos comprar o material escolar As aulas vai iniciar a partir de hoje E aí Vamos lá O Daniel vai passar mais alguns dias Né Daniel? É porque a gente vai começar a iniciar em fevereiro E vai demorar mais um pouco Para poder começar Exatamente André e Aniel Vai começar a estudar hoje E aí meus amigos Acompanhe o vídeo Já já a gente vai estar dando uma Mandada pela cidade Pelas lojas De roupa também Tem que comprar a farda A calça A calça, né? Aham Com certeza E é só alegria Só gratidão a todos Estamos muito felizes Né Raimunda? Sim, estamos todos felizes A Raimunda está feliz Mas está com medo Porque vai arrancar um dente Claro É muito Mas é isso mesmo É isso mesmo Faz parte da vida Chega um certo tempo da vida Que você vai Perder um dente Vai Vai ficar É as coisas da vida É o ciclo da vida É verdade Agora na pista É só alegria, viu? Chegou aqui no asfalto Já já a gente vai chegar ali Na cidade de Esperantina Daqui a pouco De volta pra casa E é só alegria Estava até pensando Se nós tivéssemos indo Com mais tempo Trazer a mãe Mas Aqui é É coisa rápida Depois a gente vai trazer ela Pra Pra fazer os passeios Pronto Já chegamos pela cidade Estamos chegando pelo outro lado Então passamos Diretamente no centro Vamos por aqui Já vamos sair aqui na praça Praça da Matriz Nossa Senhora da Boa Esperança Raimunda Alguém conhece a igreja? Eu Você veio quando? A igreja que me lembrei do Tipatão De que ele veio É isso aí, meus amigos Agora eu vou Já já nós mostramos mais algo Pela cidade Porque dirigir e gravar É complicado Pronto Agora nós vamos andar de a pé Na cidade A Raimunda ficou na clínica, né? É Vamos lá Arrancar os dentes Estrair, na verdade Isso Aí nós vamos fazer As andadas na cidade De a pé O carro ficou estacionado Por lá E vamos lá Vamos passar ali na Passar na ótica É na ótica Pra pegar ali Um óculos do Chico Aqui é a faixa de pedestre Vamos passar por aqui Centro comercial da cidade E agora E agora nós vamos pra onde mesmo, galera? O calçadeiro Tá dando certo? Tá Pronto Já escolheu a sua, né? Já escolheu a sua? Já O seu já tá escolhido? Pronto Agora é só aqui na fila, gente Pra fazer o pagamento Efetuar o pagamento Tudo certo, né Daniel? Tudo certo Exatamente Acompanhe o vídeo Pronto Bora embora Já fizemos a compra Aqui é mochila Sandália Tênis Agora vamos passar na loja de roupa Comprar calça, né? Do uniforme Com certeza A família pescador Hoje vive um dia de Andar na cidade Fazer as compras Obrigado a todos Pelo carinho Pronto Já compramos ali As roupas Cadê o dinheiro? A sacola de roupa Aqui Material Agora faltam os cadernos Estamos aqui em frente O mercado público municipal Da cidade de Esperantina Piauí Vocês querem entrar aqui no mercado? Não Quer não? Quer conhecer, André? O mercado municipal? Não É importante conhecer Hoje não Hoje não? Não Já tá Tá Então beleza Seguimos viagem, galera Já é hora de almoço É hora de almoço? Pronto Então vamos procurar Raimunda Né? É E já já a gente vai descer pra casa Ainda vamos comprar os cadernos Sim Hum? Dinheiro de caramba Né? De volta Que bom Tá bom Que bom Que bom Melhor A capa Ele Pronto Nas opções Nas opções De caderno O André já escolheu o dele aqui Aqui está O Daniel já escolheu o dele Tá procurando aqui agora o que, Daniel? Acho que vai trocar o meu Procurando o que? Outro caderno Ah, um caderno de desenho? Isso Ou seja, meus amigos Hoje é o dia da preparação escolar Todo mundo comprando material Futuramente daqui irá sair os doutores E assim sucessivo Sim Estamos indo embora Acabamos de sair da cidade Tudo ok Tudo certo Graças a Deus Tudo certo A Raimunda conseguiu arrancar um dente Os meninos compraram material escolar E agora É só ir pra casa Tomar um banho Descansar E tudo certo Tudo certo Tudo tranquilo Já já nós estamos em casa E assim nós vamos estar finalizando o vídeo Em casa Como é que está aí, galera? Raimunda 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 pode falar muito, gente Porque, né? Arrancou um dente E aí o negócio é sério É desse jeito Pois, meus amigos Acompanhe o vídeo Pronto, meus amigos Acabamos de chegar Deu tudo certo, André? Deu O André está feliz com a sacolada aqui de presente, né? Não é isso? Uhum Estou um pouco cansada Está o quê? Estou um pouco cansada Cansada de quê? Está doendo muito Pronto, a gente está raimunda agora É só se recuperar Não é isso? Pois é, todo mundo Agora vamos descer para casa Agradecer aqui ao nosso amigo Adiel Rodrigues de Lisboa Que mandou para o Andrezinho R$150,00 Que era para ajudar na Na compra dos materiais Material escolar, exatamente Muito obrigado, né, André? Muito obrigado É a nossa amiga Rita de Cássia É de Silva Farias É de Maceió Ela mandou R$50,00 aqui também Para ajudar na compra do material escolar Do nosso amigo André Do meu filho Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agradecer de coração Aos nossos amigos As pessoas Né? Todo mundo tem um carinho Gosta da nossa família E o Andrezinho ganhou o presente aqui De R$150,00 Nossa amiga Adiel É de São Luiz Maranhão E R$50,00 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 Quem mandou Mas Como é o nome? Você se lembra? A Rita de Cássia É de Maceió Muito obrigado Obrigado a todos pelo carinho Dizer que o canal já passou de 100 mil amigos Continue aqui com a gente Continue se inscrevendo Um forte abraço Dizer que em breve mais vídeos Mais vídeos Vamos lá porque A gente tem que beber água E almoçar Valeu Tchau 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 Aqui a galera Chegando das compras Das compras É isso mesmo